Na valente terra nordestina Virgulino Ferreira, vulgo Lampião, iniciou a carreira no cinema antes mesmo de morrer. Como retratou o filme Baile Perfumar, de 1996, foi filmado pelo documentarista libanês Benjamin Abraão na década de 1930. Aquele foi o primeiro de uma série de filmes que até hoje continuam e continuarão a retratar suas aventuras pelo sertão nordestino. A trajetória cinematográfica ganha continuidade com A Luneta do Tempo, musical dirigido por Alceu Valença. No filme de Alceu, Lampião é interpretado por Irandir Santos, que assume uma grande responsabilidade não só pela importância do personagem, mas também porque ele já foi interpretado por renomados atores do cinema nacional como José Vilca, Nelson Xavier, Leonardo Vilar e Luiz Carlos Vasconcelos. As roupas e o chapéu de couro são mais ou menos os mesmos, até porque os filmes são inspirados em imagens e documentos históricos. Mas a personalidade do cangaceiro muda cada nova interpretação. Para quem viveu na década de 1980, a imagem de Nelson Xavier é bastante forte no imaginário coletivo, já que ele emprestou o rosto a Virgulino Ferreira em dois produtos de sucesso. A minissérie Lampião e Maria Bonita, exibida pela Rede Globo em 1982, e a comédia O Cangaceiro Trapalhão, lançada nos cinemas em 1983. Na década de 1990, Luiz Carlos Vasconcelos assumiu o posto em Baile Perfumado, filme símbolo da retomada do cinema pernambucano. Em décadas anteriores, Leonardo Vilar havia sido um dos intérpretes mais marcantes pelo filme Lampião, o Rei do Cangaço, de 1964. No clássico O Cangaceiro, de 1953, premiado no Festival de Cannes, Virgulino oficialmente não aparece. O líder dos cangaceiros é um personagem fictício, inspirado em Lampião, chamado Galdino Ferreira, vivido pelo ator Milton Ribeiro. No consagrado Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, de Glauber Rocha, Lampião também não é retratado. Otton Bastos é o protagonista no papel de Curisco. José Wilker foi Lampião no filme Canta Maria, de 2006, filmado em locações na Paraíba e em Pernambuco. Canta Maria, de 2006, Canta Maria, de 2006, Canta Maria, de 2006,